Cante com Ana e Vem Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Já estamos chegando? Mango disse que estamos perto Uau! Então é isso, Alice Beach Ela é linda E somos os únicos aqui Pensei que teriam outras pessoas ou cachorros É o Macacos da Selva Não existem macacos nas selvas da Austrália, Mango Os macacos na Austrália são como você Turistas Sem pessoas, sem cachorros e sem macacos Meio estranho pra uma praia legal como essa Carambolas, o que está saindo da selva? O que eu sei é que não é um macaco Mas parece ser grande Hora do surf Cuidado! Eu vou pegar essa onda e não vou largar nunca Canguru! Canguru surfista! O Mango quer saber Se ela pegar onda, o que ela vai fazer com isso? Aquilo! Não cortem o meu barato! Eu peguei uma ondona! É Goofy! Ana, o que eu... O surf, o pé Goofy é o pé direito Uau! Ela é muito boa! É a surfista Sam, mandando um hangtag! Uau! Quase levei vaca! Abra o caminho! Tô chegando para o desembarque! Valeu! Valeu! É, mandei bem sim! Ué! Bravo! Fantástico! Muito legal! E aí? Eu sou a Sam Samantaru E quem são vocês? Sou a Ana Esse é o Ben, meu cão E esse é o Mango Você é uma ótima surfista Obrigada, parceiro Mas cadê todo mundo hoje? Eu acho que nós somos todo mundo hoje É uma bandeira com tubarão nela Isso explica tudo! Não se pode surfar quando tem um tubarão por aí É, lá está ele! Se mexendo como se esperasse pelo almoço Falando em almoço, querem se juntar a mim? Juntar? Você usa cola pra isso? Ai, Ben, que piada ruim Isso é a coisa mais engraçada que eu ouvi Brilhante, parceiro Você usa cola pra isso? Gostei dela! Ela ri das minhas piadas Bem, a gente se juntou Mas eu vou separar esse sanduíche Um pedaço pra cada um Meu sonho é surfar pelas melhores praias do mundo E o que te impede? Veja só quanta água eu tenho que atravessar Não posso voar, nem pegar um barco Por que não? É preciso dinheiro pra viajar o mundo Eu sou um ganguru Nós não temos dinheiro Ah! Mas o que é isso? Esse é o meu digeridu Escuta só Valeu! Valeu pela atenção Parece que não somos os únicos que gostaram da sua música Carambolas! O tubarão! Aquele tubarão não foi embora ainda Ele deve estar com fome Se dermos comida pra ele, talvez ele vá embora Vocês acham que ele curte comer atum? Bem, se ele não quiser, eu quero É muito grande! Como a gente vai levar esse atum até o tubarão? Não, não podemos levar na prancha de surf Não é uma boa ideia Precisamos de algo que arremesse ele bem longe pra água O mais longe da praia possível E que tal um estilingue? Tem alguma coisa que você não tem na sua bolsa? Bem, eu tenho certeza que não tem repelente de tubarões Pra esquerda um pouquinho Um pouco mais Carreguem o peixe Atirem o peixe Brilhante! Bem na mosca Ou no tubarão, nesse caso? Seria se ele fosse um tubarão Mas ele não é um tubarão O quê? Mas e a barbatana? Tubarões e golfinhos têm barbatanas nas costas Mas você precisa olhar para a cauda deles A cauda de um tubarão fica na vertical E a de um golfinho na horizontal Quem colocou a bandeira com um tubarão Cometeu o mesmo erro que a gente Oh! Ben! Consegue entender ele, Ben? Claro! Seu nome é Dan Ele é um fã seu, Sam Um fã da Sam Ele nadou até aqui pra te ver surfar Eu tenho... Fãs? Ele disse que viaja o mundo todo Pra ver os maiores surfistas É o sonho da Sam Surfar pelo mundo todo O Dan disse que vai pro Havaí depois E ele quer saber se você gostaria de pegar uma carona Você tá brincando? Vamos nessa, Dan! Valeu, parceiros! Vocês foram uma ótima companhia E quero que fiquem com meu didirudu como lembrança Tchau, Sam! Tchau, Dan! Boa sorte no Havaí! Ben, isso foi muito divertido O quê? O Dan fã da Sam? Ai, Ben, piada ruim Ei, a Sam é de todas as minhas piadas Eu pedi a Sam fã do Ben Pro Dan fã da Sam Concordo, Mango Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tchau! Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Bem, o Mango tá bem feliz Ah sim! Esse é o Parque dos Macacos de Ngocudani no Japão Você ama parques de cachorros Eu amo parques de diversão Macacos amam parques de macacos O Mango quer saber se esse é um parque de macacos Onde é que estão os macacos? Eu não vi nenhum ainda Isso é porque estamos no inverno E os macacos estão todos lá em cima Eu li tudo a respeito Não se preocupe, fique frio Fique frio não Não, fique quente Isso é uma fonte termal Não se preocupe, Mango Tem macacos por aqui Veja na piscina Todos os macacos da neve Vêm para as fontes termais Para se aquecerem no inverno Você vai entrar junto com os outros macacos? Isso parece sério, Ben O Mango está em aboros? Na verdade, não O macaco da neve grandão é Frio Machima O líder deles Ele disse que o Mango deve provar ser digno de entrar nas fontes termais E como ele prova que é digno? Ele quer que ele vença um negócio chamado sumô O que é isso? Sumô? Ah, isso é demais! Mango, você vai aprender sumô! Eu adoro sumô! Eu assisto na TV com a minha avó Eu e o Mango queremos saber a mesma coisa O que é sumô? Aquilo é sumô! É uma antiga luta japonesa Você ganha se tirar o seu oponente de dentro do círculo Ou fazendo seu oponente tocar o chão com qualquer parte do corpo Que não seja as solas dos pés E os lutadores se respeitam um ao outro Independente de quem ganha ou perde Vamos lá! Você precisa se preparar para sua partida de sumô Você tem que aprender como lutar Acho que o Mango está com frio usando só uma fralda Não é uma fralda É uma uache Um cinto de sumô E nós vamos fazer ele se esquentar rapidinho Agora, faça como eu, Mango Vamos fazer um exercício chamado Chico Ele te ajuda com o seu equilíbrio Uou! Isso vai esquentar o Mango rapidinho Uou! Oh, não Ok Vamos tentar um pouco de Butsukari Geico Hã? São exercícios de empurrar Para ficar forte o bastante e empurrar seu oponente para fora do círculo Mango Tente empurrar o bem para trás Como estamos indo? Eu acho que deveríamos mudar de lugar Ben, você empurra o Mango para ele aprender como te parar Ok Uou! Esquiar faz parte do sumô? Agora faz Uou! Ele está indo longe A caminhada de volta ao topo fará bem para as pernas dele Você está bonita, Ana Eu amei esse kimono E eu ainda serei a Gyoji A árbitra Frio Machima ficou impressionado com o quanto você sabe de sumô A propósito, o Mango quer ser chamado de Mango Chima É o seu novo nome no sumô Vamos começar Ganha quem levar dois dos três rounds Se preparem Vencedor, primeiro round Frio Machima Você consegue, Mango Tem mais dois rounds ainda Seja inteligente Seja esperto Seja Mango Chima Segundo round Preparados, comecem Vencedor, segundo round Mango Chima Mais um Mango Chima Ganhando esse você ganhará a luta e poderá mergulhar nas fontes termais Terceiro round Preparar Lutem Lutem Mango Chima está fazendo um bom trabalho Sim, e Frio Machima é o dobro do seu tamanho Eu que treinei ele Frio Machima ganhou Frio Machima ganhou Não fique triste, Mango Chima Você fez um ótimo trabalho O que ele disse, Ben? Está tudo bem Frio Machima queria que o Mango mostrasse o seu valor E ele conseguiu Não era sobre ganhar a luta Era sobre ele fazer o seu melhor Frio Machima Frio Machima disse que você foi uma ótima árbitra E ele quer que você fique com esse leque para lembrar dele Ah, muito obrigada, honorável Frio Machima Vamos nos juntar a eles, Beno Chima Como, Anakima? Você vai usar cola? Ei, eles conhecem essa piada no Japão também Piadas ruins são conhecidas pelo mundo inteiro, Ben Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango Ana, Ben e Mango A gente nunca sabe onde eles vão A gente nunca sabe onde eles vão Ai, a areia é tão quentinha Parece minha cama de cachorro lá em casa Ah, me acorde quando as tartarugas apareceram Isso pode demorar bastante, Ben Não conseguimos ter certeza de quando irão chocar Tem milhares de ovos de tartarugas embaixo da gente aqui na praia Não se preocupe, Mango As tartarugas mamães enterram seus ovos bem fundo Não iremos machucar eles Ah, se eu estivesse enterrado nessa areia Ah, não iria chocar nunca Ah, só dormir Você é uma tartaruga? Eu sou o Wayne Você não parece uma tartaruga Não sou uma tartaruga Sou um cachorro Ah, sim Procenei te conhecer Eu preciso encontrar meus irmãos e irmãs agora Tchau Isso foi um sonho? Ana Eu acho que estava deitado em cima do ninho de tartarugas Porque Eu acho que choquei um ovo Uma casca de ovo Ben, você realmente chocou uma tartaruga Ele foi para o oceano? Não Ele foi por ali Ele me disse que seu nome é Wayne E estava procurando pelos seus irmãos e irmãs Seus irmãos e irmãs não chocaram ainda Ele foi o primeiro Tartarugas verdes são uma espécie ameaçada O Wayne é mais valioso do que diamantes Temos que encontrar ele Ei, espere por nós Eu não estou vendo ele Não sei aonde ele foi Temos que levar ele para o oceano O Mango quer saber como você sabia que o Wayne foi a primeira tartaruga a chocar Estamos em Bali O primeiro filho de todas as famílias balinesas tem o nome Wayne O Mango encontrou o rastro dele E eu farejei ele Me sigam Que trabalho duro Deve ver o jeito mais rápido E aqui está Ben, por que você parou? Perdi o cheiro dele E o rastro Esse é o melhor jeito de viajar Sigam aquela motortaruga Quer dizer, motocicleta Esse é o jeito mais rápido de encontrar o resto da minha família Não consigo ver Muito bem Aterrissagem suave Uau O chão e... Jantar Lá está ele Vamos pegá-lo Nós não podemos perturbar a dança Isso seria errado É uma dança pender É a dança que acolhe todos que vêm a Bali Espere aqui, Ben Eu tive uma ideia Temos que tirar o Wayne de dentro da tigela sem atrapalhar a dança Mexa suas mãos assim Devem parecer com cabeças de pássaros O que estão fazendo? Eu acho que os pássaros dele estão com fome Pegue o Wayne! Estou indo! Wayne! Isso foi divertido E agora? O que é isso? 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 Wayne! 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 Eu sou tão fofinho E tão quentinho Acho que vou tirar uma soneca Ele está numa gaivota! E é assim que iremos pegar ele de volta Pronta, Ara? Tudo prontinho Manda ver, Capitão Mango Estou vendo a gaivota! Logo a frente! Não! Não! Não podemos esperar até ele pousar! Gaivotas ficam fora do oceano por seis meses às vezes! Devagar! Preciso descer um pouco! Wayne! Você está aí? Olá! Oi! Eu sou a Ana! Eu vou te levar até seus irmãos e irmãs! Ótimo! Estou procurando eles por toda a parte! Estamos começando a aterrissagem! Uou! Isso foi divertido! E esse foi o melhor jeito de derrubar um castelinho de areia que eu já vi! Wayne! Veja! É a sua família! Obrigado por me trazer aqui bem a tempo! Você quer essa coisa fofinha para se lembrar de mim? Uma pena de gaivota de verdade! Eu adorei! Obrigada! Prometo que nunca vou me esquecer de você! Ei! Espere por mim! Acho que vou sentir falta dele! Claro! Você nunca havia chocado uma tartaruga antes! Você é quase uma mãe para ele! Eu não sou um ovo! Mas eu fiquei chocado com toda essa história! Oh, Ben! Piada ruim! Entendeu? Cho-ca-do! Um ovo! Eu choquei ele! Chocado! Sim! Ah! Já ensinou! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto